Quando eu olho pra ela, só consigo me ver Não, não é culpa dela, se o bosta é você Você já fez comigo, tá tudo no replay Não sei se eu aviso ou espera ela saber Que eu tava do seu lado, sendo seu capacho Bem acostumada com a vista lá de baixo Peguei seu celular, vi o que você fazia Você já falou pra ela Que me traiu com a cidade inteira Depois me convenceu que era neura Você já falou pra ela Que nada é suficiente pra você Ninguém nunca vai poder te satisfazer Será que eu vou ter que dizer?